Música Sou o botão num gola banding, olha que o anjo morreu Banda irmão de Intinga, esse também morreu Lutávamos separados contra a agressão Sem unidade universal, Dzinga é salvação Fala da formação, da segunda coligação Os estados aceitaram, uns tantos não Dzinga atacou os sobates de Lucala O sentido de unidade não passava de axama Para alguns sobates, com fracos soldados Formaram coligação, foram derrotados Kijiru, Sambangombe, Kambumbo, Monundo e Akamakoto No sertão, nosso mato, mais uma coligação Formado pelos sobates, Kikwango, Angombe A Kambonda, também derrotados Colônio lhe chapou, coligação acabou Ambulha se furtou, Ambulha se furtou, Ambulha se furtou Verdadeira união, feita com coração Dzinga fala aos águas da Matamba Assim é proclamada, rainha da Matamba Foi nesse dia, que o reino dos Kibundos Passou a ser chamado, por todo o povo hambundo Matamba, Indongo, Manimbamba no Congo Ariculange, Pungandongo, pequenos reinos Na terra de Vieira, estavam Ana e Ser no planalto do Vieira Mais tarde, importante, Dzinga não permitiu A guerra de Quata Quata, o colono fugiu Armou todo o sertão, na terra do Nano A Ostugas empurrou, fora do Ambulha Para lá de Kambambi, a protegida de Zambi A tua mão, para lutarmos todos juntos Anda meu irmão, juntos iremos melhor Dama tua mão, anda a dançarmos todos juntos Anda meu irmão, a vitória só para bem brilhar Zambi, protegem Bandi, Mundele fugiu A Muxima e Maçanga no refugio Dzinga ganha Kambambi, ganhou também Ambaka Terra do Zambaquista, em Angolemi Ganhamos, mas não continuamos, causa da nossa maca Uiji, Zaire, Cabinda, no tempo de Ariculange Dzinga foi traída, Kwanza, Malange Bengo, Luanda, o bem lhe fez vencida As Lundas, Muxico, Kwan do Kubango Dzinga é protegida Beguela, Wambu, B.A. Nzinga, Mamawé Namib, Kunene, Lubango Agora chama Bue Dama tua mão, para lutarmos todos juntos Anda meu irmão, juntos iremos melhor Dama tua mão, e aí Anda a dançarmos todos juntos Anda meu irmão, a vitória só para bem melhor Meu irmão, voi Vem com ISIS being